Acreluz foi uma das primeiras empresas a utilizar a tecnologia do Linha Viva. Este sistema permite a operação das redes energizadas, sem a interrupção no fornecimento de energia para os associados. A cooperativa acaba de formar mais uma turma de operadores deste sistema para tornar cada vez mais o atendimento eficiente ao associado. Estamos aqui novamente na empresa Acreluz, ministrando um treinamento de formação de eletricistas de Linha Viva, participando dessa sequência de capacitação dos funcionários. Este nosso treinamento é em torno de 160 horas e 95% dele é prática. Então, 5% a gente faz uma parte teórica, onde os profissionais entendem um pouco dos procedimentos e após isso nós vamos a campo. E o método que a gente escolheu de treinamento é sair do centro de treinamento, vir a campo e já executar as atividades, corrigindo alguns possíveis defeitos, alguns itens que comprometam a segurança na nossa rede. E nisso a empresa acaba já tendo um retorno no próprio treinamento. E esse treinamento tem uma curiosidade, que ele está sendo feito em conjunto com a cooperativa Acreluz, onde a própria Acreluz abriu espaço para trazer um profissional e também ser capacitado. A equipe está aqui atrás, todos eles desceram das suas atividades para participar desse momento aí. E a atividade que a gente está fazendo é em campo, então é uma atividade que está sendo bem feita e já está corrigindo algum possível problema que a empresa teria. Essa é a terceira turma de profissionais que é o ZIG Treinamentos, que está tendo prazer de capacitar aqui na empresa. Todos os profissionais bem capacitados que passaram por um criterioso processo de seleção. Então todos aqui estão aptos a trabalhar. E aí eles passam por esse treinamento aí de 160 horas, que é um treinamento contínuo, prática em cima de prática. E após o treinamento, os aprovados eles vão a campo e ainda assim eles passam por alguns períodos aí de avaliação até serem totalmente liberados aí e estar aptos para executar atividades aí. Esse treinamento aí demonstra mais uma vez a preocupação da cooperativa como um todo, da sua parte da direção, né? Em deixar o profissional realmente capacitado, bem treinado, para fazer a execução das atividades com total segurança e qualidade. Esse ano já é a segunda vez que o ZIG Treinamentos está aqui na Creluz. Primeira vez nesse ano foi agora no mês de julho, onde os profissionais que já atuam em linha viva participaram de uma reciclagem, que é exigida por norma, a cada dois anos deve existir uma reciclagem. Então todos eles passaram por essa reciclagem e agora retornamos aqui justamente para fazer a formação de novos profissionais que atuarão aí nas nossas redes. Voltamos com o repórter Creluz na próxima semana. Baixe nosso aplicativo Creluz Mobi na Google Play e Apple Store. Acesse a agência virtual em creluz.com.br. WhatsApp e ligações 0800 510 1818. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.